Pessoal, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida de todo aquele que o tem buscado, tem estado realmente à sua disposição, tá? Eu quero convidar você a orar conosco, quero convidar você a participar deste canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e abençoa também compartilhando os vídeos, tá? Multiplicando aí e contribuindo com a obra, seja um dos sete mil que não se dobram. Dá uma ligadinha na central agora, ou liga no WhatsApp, peça a sua carteira, sua chave, sua caneta, seu lenço de sete mil e seja um dos investidores da obra, mantenedores da obra de Deus. Muitas pessoas têm testemunhado o poder e a grandeza de Deus, seja um dizimista também da obra de Deus, a obra que prega o evangelho, que mostra os seus frutos. Claro que você vai ouvir críticas investidas contra a obra, isso aí sempre, né? Se foi assim com Jesus, que nunca pecou, que nunca errou, imagina conosco, que somos errantes na vida, pecadores, não é verdade? Eu gostaria muito que você analisasse, observe os frutos. Quando alguém criticar, você dá uma olhadinha na vida dele, na conduta dele, no ministério dele, na igreja dele, se lá ele faz cumprir aquilo que Deus falou, que Deus prometeu, se lá o poder de Deus se manifesta verdadeiramente. Onde está a presença de Deus, o poder de Deus tem que se manifestar. Novidades de vida, coisas grandes, tem que acontecer, tá bom? Eu vou trazer aqui uma palavra para te abençoar, só que antes nós vamos falar com Deus, preparem o seu coração. Porque Deus, ele ouve quando oramos, quando clamamos. O Deus que mediu as águas do universo na concha da mão, que é grande, de maneira que ninguém consiga imaginar o seu tamanho, a sua grandeza. Ele botou toda a água do universo na concha da mão. Quando estamos diante de um rio, ou do mar, ou de uma represa, quando estamos diante de muitas águas, nós imaginamos como pode ser alguém tão grande. Só que não são aquelas águas ali somente, as águas do universo. Ele colocou na concha da mão, é no singular, de uma das mãos. E ele se preocupa conosco, e ele nos fez imagem, imagens, no plural, na semelhança dele, esperando que possamos fazer a justiça aqui na terra, testemunhar, mostrar grandeza o poder dele. Então, oremos em nome de Jesus. Pai querido, maravilhoso Deus, Deus único, Deus onipotente. Nós entramos na tua presença em oração, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a tua palavra, invoca-me e eu te responderei. Nós sabemos que o Senhor nos responde quando oramos, quando invocamos, quando clamamos. Por isso, Pai, temos muitas coisas coisas para pedir. E a grande maioria em favor daqueles que estão aflitos, preocupados, que estão, de repente, até distantes do Senhor. Que já percorreram caminhos, muitos caminhos, baterem muitas portas. E quando estavam relativamente bem, os amigos estavam à disposição, ou sempre ali do lado. Mas agora que perderam praticamente tudo, ele só tem a ti. O Senhor olha para o coração do aflito, a esperança que ele tem no Senhor, na tua promessa, na tua palavra. Então, alcança agora, Pai. Alcança e dê vitória. Alcança e cura do câncer, da lepra, da leucemia, cura da depressão, do coágulo, da hemorragia, da inflamação, da infecção, do cisto, do mioma. Cura, Senhor, do nódulo, da tiroides, nódulos nos seios. Este homem é que tem a hérnia. Este homem é que tem a impotência, o câncer na próstata. A criatura que tem a disfunção, o Senhor. E os seus órgãos estão falindo. O fígado já não funciona mais. Tem úlcera, câncer no estômago, os rins paralisados, vive na máquina de hemodiálise. A criatura que está no limite das suas forças, até mesmo da esperança, já não consegue mais clamar. É por ela que oramos, que clamamos. Tem misericórdia. Pai, eu tenho certeza absoluta que eu vou ouvir muitos depoimentos, muitos milagres, pessoas ligando, escrevendo, pessoas contando, chorando, dizendo, Deus, da Bíblia, me alcançou, nos ouviu, ouviu a voz do teu servo. Por favor, escuta, Pai. Abra portas na vida desse pai de família, que está desempregado, endividado, que tem problemas crônicos, financeiros, essa criatura que já não tem mais porta para bater. Ela foi em tudo que é religião, que é igreja. O Senhor não é religião, o Senhor é Deus. Prospera os caminhos dela, o comércio, a empresa. Prospera esta firma, este escritório. abençoa essa clínica, abençoe as autoridades deste país, as polícias deste país, os médicos, os governantes. Liberta o coração daqueles que usam a autoridade para cometer injustiça, para maltratar pessoas. Uma arbitrariedade. Meu Pai, coloca cada um no seu devido lugar. Abençoa bispos, pastoras, pastores, missionários, obreiros, os membros, os frequentadores, os católicos, espíritas, os não religiosos. Pai, toca esta nação. Abençoe a África. No dia 16 de março, ali em Angola, leva uma multidão. faz maravilhas na vida daquele povo. Abençoa São Tomé e Príncipe. Moçambique. Bless South Africa. Send your blessing. All Africa in Jesus name. I ask you. In Jesus name. And touch your Lord. And change this life. Amen. Abençoa esta água e quem beber, receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa todos os dos sete mil que não se dobram. Multiplique e prospera a vida deles. Abençoa os dizemistas. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. No livro do Diasdras, capítulo 7, no versículo 10. Eu queria chamar a atenção dos bispos, pastoras, pastores, missionários, obreiros, todo o povo de Deus, empresários, cristãos. Tem uma palavra que diz assim, melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. ou seja, uma pessoa que se mantém obediente a Deus, no temor do Senhor e na esperança em Deus, ela consegue muito mais do que aquele que desbrava, do que aquele que conquista uma cidade e que depois se perde. E o exemplo do sacerdote Esdras, você lembra do jejum que ele fez? O jejum da jornada feliz? Ele disse que teve vergonha de pedir ajuda ao rei. Olha só, ele fala assim, Apregoei um jejum, né, junto ao rio África, para nos humilharmos, porque eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei, para nos defender do inimigo no caminho. Eu já tinha falado para o rei, que a boa mão do Senhor é para com aqueles que o buscam. O sacerdote disse isso. Agora vamos ver o que aconteceu no ministério dele, na época dele em que o povo estava bem carente, bem aflito, e se sentia desprotegido, por isso que ele orou, ele pediu ajuda e jejuou. Ele como responsável pelo povo. Olha o que diz a Bíblia acerca dele. Esdras, capítulo 10, versículo 7. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele colocou como prioridade da vida dele, como a coisa mais importante da vida dele, o buscar a Deus, fazer cumprir as palavras, as promessas de Deus. Agir de acordo com a lei do Senhor, com a Bíblia, com a palavra de Deus. E para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quer dizer, ele dominava o espírito dele. Ele se mantinha na presença de Deus. Agora eu vou mostrar o que aconteceu, que foi surpresa para ele relativamente, digamos assim. Porque todos que buscam a Deus já esperam resposta positiva. Esdras 7, 21, olha só. O rei Artaxerxes decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do Eufrates, do rio. Tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, o rei falando, escriba da lei de Deus, eu escrevi a lei de Deus, e ele diz assim, o Deus do céu, a comunhão do sacerdote, a entrega dele a Deus, a obediência, ele fazia a obra de Deus com tanto amor, com tanta força, com tanta dedicação, que isso fez até o rei reconhecer, porque o rei não era crente, o rei não era crente, o rei não era temente a Deus. Mas, pela expressão do rei, você percebe que ele chegou à conclusão de que o Deus dos sacerdotes era o Deus dos céus, e que os demais eram deuses terrenos inventados pelos homens. Ele diz assim, versículo 21, 7, 21, eu mesmo, o rei, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da lei do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, aquele dedicado, escreva da lei do Deus do céu, escreva o que escreve a lei do Deus do céu. Quer dizer, o rei chegou à conclusão que só havia um Deus do céu, coisa que a maioria dos governantes hoje não percebe, não é verdade? Então, o rei chegou a essa conclusão. E olha o que o rei disse, tudo quanto pediu o sacerdote, o Esdras, dá tudo, pontualmente ou apressadamente se lhe faça. Até sem talentos de prata, até sem carros, sem coros de trigo, perdão, até sem batos de vinho, até sem batos de azeite, sal, à vontade, absolutamente tudo que o sacerdote pedir para o seu povo, prontamente, os meus conselheiros, os meus tesoureiros, as minhas autoridades têm que fazer. O rei disse. Quer dizer, imagina a igreja que passa hoje, e quantos governantes perseguem a igreja e maltratam? E não, alguns até ignoram. Isso aí é bom. Quando uma autoridade ignora a igreja, isso não é ruim, pelo menos, ele não mexe com ela. E a igreja não precisa de homens, de políticos desses, daquilo, não, precisa de Deus. Tá? E êxodo conseguiu, na sua dedicação, a palavra, a obra, o seu empenho com o coração na obra mudar o coração do rei. diz a Bíblia que é Deus quem muda o coração do rei. Você viu isso? É assim que acontece. Deus abençoe e óleo conosco. E aí Tchau.